Olá galerinha do bem, sextou! E hoje nós do Projeto Goiás Bem no Enem estamos mais uma vez com você para trazer informações importantes para quem quer se dar bem no Enem. Este projeto é uma criação do governo de Goiás, da Seduc e da Superintendência de Ensino Médio. Hoje vamos dar continuidade sobre os poemas no Enem. Hoje é dia de Soneto da Fidelidade de Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes como Cecília Meirelles, Jorge de Lima e Murilo Mendes pertence à segunda geração modernista da poesia brasileira. São os considerados poetas espiritualistas. O poema Soneto da Fidelidade tem seus versos escritos no historio em outubro de 1939. Foram posteriormente publicados no livro Poemas, Sonetos e Baladas em 1946. A publicação foi lançada no Brasil em 1946 pela editora Gaveta. Quando lançou Poemas, Sonetos e Baladas, o poetinha, era assim chamado, Vinícius de Moraes, estava vivendo em Los Angeles porque havia assumido o primeiro cargo diplomático internacional. Após ter sido convocado, Vinícius mudou com a família, a esposa Tati e os filhos Susana e Pedro para os Estados Unidos. A edição do livro conta com as ilustrações artísticas do artista e amigo Carlos Leão, também consagrado arquiteto, e foi Carlos que, por sinal, apresentou o poeta a Tati, sua esposa. A publicação feita por encomenda com impressão de apenas 372 exemplares, contém 47 poemas e 22 ilustrações. O poema, Soneto da Fidelidade, inaugura o livro enquanto o Soneto da Separação encerra esta obra. Os versos do Soneto também ficaram muito conhecidos porque passaram a ser declamados junto com a música Eu Sei que Vou Te Amar, feita em parceria com Tom Jobim em 1972. A fusão original com a canção foi feita pelo poeta e cantor, que teve a sensibilidade de perceber que os versos, de alguma forma, se comunicavam. Um passo muito importante na hora de analisar a obra do poeta é prestar atenção nas figuras de linguagem. Será justamente aí que você encontrará algumas informações implícitas no texto. Preste atenção nas metáforas, nas antíteses ou em qualquer outra figura de linguagem que estiver presente. O autor utiliza uma metáfora para se referir ao amor, indicando que é uma chama e uma chama não dura para sempre. Tem um princípio e tem um fim. Assim fica expresso o desejo do poeta de aproveitar ao máximo o amor enquanto ele existir. Verifica-se um paradoxo com a utilização da palavra infinito para descrever algo que não dura para sempre. Neste caso, a fidelidade é vista como entrega total ao amor, enquanto ele dura, enquanto a chama está acesa. Boas leituras, bons estudos!